É, e esse é um momento especial também de cuidado, onde você pode sim olhar para o quintal do vizinho sem problema algum, muito pelo contrário, faça a sua parte, porque às vezes a casa pode estar desocupada, o cara saiu de férias, alguma coisa nesse sentido, ou pode estar à venda ou mal cuidado e ali há água acumulada há um bom tempo e aí a prateia para o mosquito da dengue e aí você acaba também podendo ser prejudicado. Então é só entrar em contato com as autoridades da Vigilância Sanitária em Cascavel e pedir providências, né? A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua para todos os públicos, mas muitas crianças em Cascavel ainda não completaram o ciclo vacinal e não é por falta de aviso, né, Fernando Lopes? Boa tarde, Fernando. Olá, Ivan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É praticamente toda semana a gente fala sobre isso, né? A vacinação para bebês, o último público que foi liberado, bebês de seis meses a dois anos, vacinação aqui em Cascavel está liberada desde o dia 24 de novembro. O que tem acontecido de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde? Os pais até procuram, vacinam a criança pela primeira vez, mas não estão dando sequência ao ciclo vacinal. A gente conversou com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização e ela fala sobre essa importância de dar todas as vacinas. Saúde para cada faixa etária. Então, as pessoas devem completar o esquema de primeira e segunda dose e as doses de reforço de acordo com cada faixa etária. Então, lembrando, crianças de 5 a 11 anos, o reforço foi liberado há pelo menos 15 dias. Então, nós aplicamos essas doses nas unidades de referência do Interlagos, Aclimação e Nova Cidade. A unidade do Nova Cidade é diferenciada, então atende com horário estendido até as 9h45 da noite. Então, lembrando, os pais, aquelas crianças que receberam as duas doses da vacina contra a Covid, com intervalo de quatro meses, já pode receber a sua dose de reforço. Quem não completou, procure as unidades de saúde e complete o seu esquema. Também temos a vacina Baby disponível. Então, inicialmente, eram para crianças com comorbidades. Agora, a partir de seis meses, sem comorbidades, todas essas crianças podem procurar as mesmas unidades de referência. Eu vou reforçar aqui o nome das unidades de referência, então, para vacinação a crianças. Unidade Básica de Saúde do Aclimação, Nova Cidade e Interlagos. E tem uma novidade, Cascavel agora está com a Pfizer bivalente, que é uma vacina que protege em uma única dose contra várias mutações do coronavírus. A coordenadora também falou sobre essa vacina. O Ministério da Saúde indicou o início da vacinação com a Pfizer bivalente. Então, nós aguardamos a orientação da coordenação estadual. Possivelmente, claro, chegará ao município de Cascavel. E já indicaram que, inicialmente, com os grupos prioritários. Então, os idosos, provavelmente, acima de 70 anos. Mas, claro, nós vamos orientar essa população e aguardamos as vacinas e as recomendações da coordenação estadual. A vacina está disponível, Ivan. Só procurar. Volto contigo.